Você já perdeu vendas porque não tinha maquininha de cartão ou uma forma de pagamento digital para o seu cliente? E se eu te disser que usar a tecnologia a seu favor, você pode vender sem maquininha, com recursos online? Nesse vídeo, eu vou responder algumas dúvidas mais comuns sobre como vender sem maquininha. E também vou contar para você formas fáceis de receber pagamentos. E de quebra, você ainda economiza nas taxas. Bora lá? A primeira pergunta aqui é, quais são as melhores opções para vender sem maquininha? Eu vou falar para você sobre o Pix via QR Code e o link de pagamento. Ambos podem ser enviados pelas redes sociais, como o WhatsApp, por exemplo, quando o cliente realiza o pedido. Além de também ser possível informar na hora a chave ou o QR Code do Pix, nas situações de venda no local. A segunda pergunta aqui é, como funcionam essas opções para vender sem maquininha? Sobre a chave Pix e o QR Code Pix, com essas duas opções, é possível transferir valores em qualquer dia e horário, em tempo real. Inclusive, os finais de semana e feriados. É um ótimo substituto para vender no débito sem a maquininha, porque o dinheiro cai na conta em poucos segundos e as taxas são mais acessíveis. O QR Code funciona como se fosse um atalho para a chave Pix quando o seu cliente precisa fazer um pagamento para você. Porque dessa forma, ao invés de informar a chave Pix do seu estabelecimento, basta disponibilizar o QR Code para o seu cliente. Fácil, né? O QR Code Pix é dividido em estático e dinâmico. Eu vou te explicar a diferença entre eles. O estático, o mesmo QR Code, pode ser usado em várias transações diferentes. Já o QR Code dinâmico do Pix é criado a cada venda e permite que você ajuste as informações adicionais, como multas, descontos e juros, por exemplo. Uma dica é usar esse QR Code de pagamento em uma conta digital como o Asas, porque além de enviar a cobrança, também envia notificações automaticamente para o seu cliente. Já sobre o link de pagamento. É possível criar um link para cada produto e escolher as formas de pagamento aceitas, como boleto ou cartão de crédito, por exemplo. Além também de poder definir se será uma cobrança avulsa ou recorrente. E aqui vale lembrar que a recorrência funciona como uma assinatura de canais de streaming, como a Netflix, por exemplo, em que você pode definir uma periodicidade para repetir essa cobrança. Essa opção aqui é ótima para clientes fixos. Também é possível algumas personalizações, como por exemplo, adicionar fotos do seu produto dentro do link. Depois de você fazer as configurações, esse link pode ser enviado para o WhatsApp do seu cliente, ou qualquer outro canal digital, e ele faz o pagamento de onde ele estiver. Muito prático, não é mesmo? E a última pergunta aqui é, como oferecer essas opções de pagamento? Bom, para todas as formas de cobrança que eu indiquei anteriormente aqui no vídeo, intermediadores de pagamento, como Asas, por exemplo, têm soluções para gerar e gerenciar cobranças direto do seu celular, via web ou pelo aplicativo. E aí, gostou das dicas? Deixa aqui nos comentários quais as formas de pagamento você aceita hoje aí no seu negócio. Aproveita e segue nosso canal para mais dicas sobre gestão financeira. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho